O fogo ardia em meio a fumaça, o monte da perdição queimava, e erguia-se um grande fumo. Então finalmente seu olhar se deteve. Muralha sobre muralha, ameia sobre ameia, negra, incalculavelmente poçante, montanha de ferro, portão de aço, torre de diamante, ele avil, Baradur, a fortaleza de Sauron, toda a esperança o abandonou. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Baradur, já deixa seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Baradur era a principal fortaleza de Sauron. Ficava na planície de Gorgoroth, em Mordor. Conhecida na língua negra como Lugburs, em seu topo ficava a Câmara com a Janela do Olho, de onde Sauron vigiava a Terra-média. Baradur, nesse contexto, significa torre, mas em escritos de Tolkien também podem significar fortaleza ou baluarte. Dur significa sombria. Portanto, em Sindarin temos que Baradur significa torre sombria. Na língua negra, Lug significa fortaleza, ou mesmo prisão, e Burs é sombria. Portanto, Lugburs. As versões em Quênia, embora nunca tenham sido usadas nas histórias, são Taras Luna, torre sombria, e Luna turco, baluarte sombrio. Baradur foi construída no final de um longo contraforte sul de Erdlithui, as Montanhas de Cinza, na parte norte da planície de Gorgoroth. Ela ficava cerca de 30 milhas a leste do Monte da Perdição, e 100 milhas a sudeste do Portão Negro. Havia uma estrada que conduzia ao norte para o Portão Negro, e a estrada de Sauron para Samathnaur, as Fendas da Perdição, que conduzia a oeste ao Monte da Perdição. Essa última ia do Portão Ocidental da Torre Sombria, sobre um profundo abismo, à planície e ao redor do monte até a escura entrada das Câmaras de Fogo. Baradur era a maior fortaleza construída desde Angband. Suas fundações repousam num poderoso trono de montanha de ferro, acima de buracos incontáveis, e parecia ainda mais preta e escura do que as nuvens e sombras em que se erguia. Era incomensuravelmente forte, com suas inúmeras torres, paredes e ameias gigantescas, e era feita de substâncias muito duras e inquebráveis. Normalmente era descrita como feita de aço, ferro ou adamanto. Tinha portões de escancarar, grandes pátios e masmorras com prisões profundas e terríveis. No desenho que o próprio Tolkien fez de Baradur, é possível ver apenas um pequeno vislumbre de sua grandiosidade a partir da base. Ao fundo da imagem dá para ver Orodrin explodindo em chamas. Sauron começou a construir Baradur por volta do ano 1000 da Segunda Era, tendo escolhido Mordor como local para sua fortaleza. Por volta de 1600 da Segunda Era, ele forjou secretamente o Um Anel no fogo do Monte da Perdição, e completou sua fortaleza depois de 600 anos de construção com o poder do Um Anel. Nos anos seguintes, Sauron consolidou seu poder e o estendeu para o leste. Mas em 3262 da Segunda Era, ele foi levado para Númenor. Após a queda do Ponente, em 3319, seu espírito retornou secretamente para Baradur. Ali, ele tomou forma novamente, vestiu os trajes de poder e com o Um Anel preparou mais guerra contra os elfos e os exilados de Númenor. Durante a última aliança de elfos e homens, Sauron foi derrotado na Batalha de Dagorlad, quando então a aliança entrou em Mordor e cercou Baradur. O cerco durou por sete anos, até que Sauron saiu para lutar e foi morto por Elendil e Gil-galad. E Sildur resolveu ficar com o Um Anel ao invés de destruí-lo. A Torre Sombria foi derrubada, mas suas fundações permaneceram, já que ela havia sido erguida usando o poder do Um Anel, e não poderia ser destruída enquanto ele existisse. De 1050 a 2941 da Terceira Era, foi o período em que Sauron secretamente ocupou Dol Guldur. Quando o Conselho Branco o expulsou, ele retornou a Baradur, que vinha sendo preparada pelos Nazgûn. A torre começou a ser reconstruída em 2951 e ficou completada em 2953 da Terceira Era. Desde então, Sauron ficou em Baradur e de lá conduziu sua guerra contra os povos livres da Terra-média. Quando, finalmente, Um Anel foi desfeito no fogo do Monte da Perdição, a Torre Sombria colapsou e se desfez em ruínas. Teve uma breve visão de nuvens rodopiantes, e no meio delas, torres e ameias, altas como colinas, fundadas sobre um imenso trono-montanha acima de covas incomensuráveis, grandes pátios e calabouços, prisões desprovidas de olhos, escarpadas como penhascos, e portões escancarados de aço e diamante. E então tudo passou. As torres caíram e as montanhas deslizaram. As muralhas se desfizeram e derreteram em queda estrondosa. Vastas espiras de fumaça e vapores esguichando encapelaram-se subindo, subindo, até despencarem como uma onda assoberbante. E sua crista selvagem encrespou-se e desceu espumando sobre a terra. Então, finalmente, por sobre as milhas veio de longe um ribombo, erguendo-se em estrépito e rugido em surdecedor. A terra tremeu, a planície suergueu-se e se partiu, e Orodrin cambaleou. A terra tremeu-se e a terra tremeu-se e a terra tremeu-se. A terra tremeu-se e a terra tremeu-se e a terra tremeu-se. A terra tremeu-se e a terra tremeu-se. Então é isso, pessoal. Hoje deu para conhecer um pouco mais sobre a terrível Fortaleza de Sauron. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!